O nosso Alisson, porque ele vai trazer uma informação aqui curiosa, é verdade, está confirmado que uma vaca ou vacas poderiam ter causado um acidente aí, engavetamento, meu querido? Exatamente, Tony, no meio do caminho tinha uma vaca, a vaca estava no meio do caminho. No início da noite deste domingo, três veículos entraram, se colidiram ali na PR-508, no sentido Curitiba, no quilômetro 17. Segundo relatos, este acidente aconteceu por conta de uma vaca que invadiu a pista. De acordo com relatos também, o animal acabou morrendo no local. A Polícia Rodoviária Estadual, junto com o SAMU e a EPR Litoral Pioneiro, realizaram um atendimento. De acordo com a EPR, as três vítimas saíram ilesas deste acidente incomum, podemos dizer assim, né, Tony? Exatamente. Agora, já aconteceram outros acidentes semelhantes aqui na nossa região também, porque isso acontece em várias estradas. Aqui já aconteceu, inclusive, com cavalos, inclusive resultando em morte. Aí, o problema é o seguinte, o proprietário desses animais acabam tendo problemas graves na justiça, posteriormente, após identificados, porque eles não podem ter o animal solto, principalmente à beira de uma rodovia e causar uma situação dessas, né, Alisson? Exatamente, Tony. Fica prejuízo para o dono do animal, fica prejuízo para os proprietários dos veículos também. Felizmente, os três saíram ilesos. É uma situação incomum, mas como você disse, né, tem que estar sempre atento quem está andando na estrada, esse início de noite, assim, que é aquela coisa do crepúsculo, tem que estar sempre atento. Os animais, eles não têm culpa. Eles são irracionais. A gente que é racional, a gente tem que tomar as atitudes certas e evitar que aconteça esse tipo de situação. Sem dúvida. Obrigado, meus queridos. Bom trabalho até daqui a pouquinho. E já vou aproveitar o gancho aqui para falar o seguinte também, minha gente. Agora começa esse período de neblina, né, tempo fechado. Você que é ciclista, você que é pedestre, você que anda no trânsito, procure. Se você não está de carro e tal, procure se identificar. Tem aquelas faixas refletivas que é muito barato. Você compra aí em alguns lugares na cidade, tem várias lojas que você compra. Na cidade você coloca para que o motorista possa te ver, né? Eu aproveitei o assunto da vaca que não tinha faixa refletiva para gente que pode ter, como disse o Alisson, né, a gente é racional.